Oficialmente, a Baixada Santista já tem mais de 7 mil casos de dengue registrados. Os índices preocupam as autoridades da área de saúde, especialmente em razão do registro, já confirmado, da morte de 5 pacientes, 3 em Santos, 1 em Praia Grande e 1 em Itanhaém. Isso apenas para casos oficialmente confirmados, o que preocupa muito. Praticamente todas as cidades da região já estão em estado epidêmico, com destaque aos municípios do litoral sul, como Peruíbe, Itanhaém e Mondaguá. Nesse sentido, todos sabem o que deve ser feito para evitar o mosquito da dengue. Apesar das campanhas publicitárias, há um hiato enorme entre a teoria e a prática, e isso acaba inviabilizando muitas vezes. Afinal, pela ineficiência e falta de prioridade dos governantes em lidar com essa questão, e também pela ignorância por parte de muitos cidadãos que acham que o problema só vai acontecer na casa do vizinho, descuidando das ações básicas para evitar criadouros do mosquito. Até que alguém da família ou ele próprio acabe sendo atingido, o que demanda uma preocupação ainda maior. Afinal, o cenário não é animador. Existem quatro tipos confirmados do vírus da dengue. Hoje, 92% dos casos registrados são do tipo 1, o primeiro a aparecer aqui na Baixada Santista. Mas já existem outras variáveis presentes no Brasil, ainda mais graves, como a do Aedes albopictus, cujos sintomas são mais sérios que os do Aedes aegypti. Será questão de tempo, portanto, para que tais transmissores cheguem à região, criando uma espiral crescente de cada vez mais casos registrados de dengue, sendo alguns, infelizmente, fatais. E aí não vai adiantar muito. Afinal, enquanto esse tema não for considerado prioridade pelos governos de todas as esferas, e a situação não for controlada de frente, com o apoio e aval da população, como atestam os especialistas de controle ao vetor, a dengue vai continuar fazendo parte do noticiário, independente da época do ano. Mas, enfim, quantas mortes serão necessárias para que essa guerra seja efetivamente enfrentada?